Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial E pessoal, o seguinte, vamos para mais um gameplay aqui, continuação então de God's Trigger Vamos lá Agora aqui o corte final, deixa eu ver aqui não, esse daqui não, cara Outra vez já fui trollado, passei a fase duas vezes A gente tá no capítulo 2, na barriga da fera A despensa da fome, a ordem do apocalipse, a gente já passou, né Agora esse daqui é o Na Barriga da Fera Então vamos lá A gente jogou um pedacinho, né, da fase no gameplay anterior Foi até bom a gente jogar, que a gente descobriu como matar a lagarta ali Bom, eu acho que aqui tá tudo certo já, porque ontem a gente já É isso mesmo Deixa eu trocar aqui já, né Aí foi, acho que foi na primeira Ontem a gente ficou tentando o tempão aqui Olha lá, ó Tem que acertar o rabo dela, né Vamos ver aqui agora, deixa eu ver aqui pra não cometer E agora qual que é o... Tem feiticeiro aqui, acho que o feiticeiro, a gente tem que matar ele Vamos ver aqui Quer dizer, a gente tem que matar, mas a gente não conseguiu, né Vamos ver aqui Uh, rapaz, ele veio por trás ali Infeliz, hein Pera, vamos ver se a gente consegue fazer uma armadilha aqui mais... Mais fácil E se eu sair aqui, talvez... É, se eu sair aqui, talvez fica melhor, né Vamos ver aqui... Ah, já sei o que eu vou fazer Aí Nossa Moço Se eu fico lá do outro lado, acho que dá mais certo, hein Vamos ver Primeiro vamos destruir essa porta aqui E fica mais fácil Beleza, atraí ele Ô, louco, cara Eu tô marcando demais Uh, rapaz Fiz errado Que marcada, hein Vamos ver, vem aqui e tal Beleza Aê Aê O outro já veio lá Ah Um ressuscitou o outro, rapaz Cara, isso aqui vai ser difícil, hein Vamos lá Quase deu certo Acho que agora talvez dá Vamos ver Uh, rapaz Já era Aqui, meu filho, errou Aqui não tem Aqui não tem perdão pra erros, não Olha que merda, cara É louco Meu controle da mente, tá Vamos ver se não tem nada por aqui que possa ajudar a gente ali Bom, aqui eu não posso, se eu destruir aqui acho que já vai vir Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ih, agora vai ficar aqui agora, pelo jeito, hein Ah Beleza, matamos Agora o que dá pra fazer aqui? Tem dois aqui Acho que dá pra pegar ele aqui por baixo, eu acho Ficar aqui porque vai que o outro vem Acho que daqui dá pra gente pegar ele, hein Aê Garoto velho Pegar isso aqui Destruir o resto aqui agora, né Ah, abriu aqui Opa Tem um Salafrário ali Aí Ah, tem um tempo aqui, né E agora que complicou, hein Como que a gente vai entrar aqui agora? Vamos ver se dá Ah, vou ficar meio escondidão aqui por enquanto Pior que aqui tem duas, dois lugares pra entrar Vixe, aqui complicou mesmo, hein Vamos ver aqui Deixa eu ver se será que não dá Pior que a gente vai ter que Vamos ver aqui Não atraiu ainda Vamos ver Não viu nada Não viu nada Aí Ai, vai ficar ressuscitando o outro lá Deixa eu ver Eu acho que por aqui Eu acho que por aqui tinha como Não, não tinha Tem uma porta aqui, né É, que complicou, hein Como que a gente vai passar ali agora? Deixa eu ver um negócio aqui Ficou ruim demais agora Ficou ruim demais agora esse aqui Ah, tem uma arma Alguma coisa aqui Granada Granada É granada? Bom, talvez com essa granada aqui eu possa Dar um lugar errado Acho que é pra cá Pô, matei os dois do lado oposto, hein Beleza, bom Não dá pra jogar essa granada aqui É, isso sim Deixa eu dar uma afastadinha aqui Isso, se a granada não pegar aqui nem mim Aqui, né Tô com medo disso ainda Ó, aqui dava certinho Olha só Era que eu temia Nossa Rapaz do céu Esse foi Confesso que esse foi sorte, hein Isso aqui foi pura sorte De eu conseguir matar tudo Vem que não entra Vem que não entra Vamos guardar um pouquinho Beleza Agora qual que eu vou abrir aqui, cara? Será que eu vou abrir os dois? Pô, aí Tu me quebra as pernas, hein Abri os dois Sei como que eu acertei ele Mas acertei Ah, deixei a bomba lá Vamos ver aqui Vamos ver aqui No rabo Vou dar uma investigada Por aqui, né Antes disso Não tem nada aqui Nada pra cá Ah, aqui é pra Ela quebrou aqui, né Deixa eu sair daqui É Deu ruim Agora eu te pego Fé da mãe Cara, esses caras são muito ligeiros Você tá doido, hein Olha Cê tá doido Ah, o outro não viu Aí Agora aqui Vamos ver Deixa eu ver aqui Já era Putz Se viu Já era, hein Tá doido Eu tô com poder já, né? Deixa eu ver o que tem pra cima, dá uma investigada aqui, vai que tem alguma um negócio interessante pra nós pegar aqui. O que é aquilo ali, velho? É, acho que não é nada que possamos pegar. Tá. E agora? Só que a gente tem que voltar. Tá. Eu acho que não, por quê? Acho que ali nem abre. Deve ser por ali, não é? Algum lugar ali. Deixa eu ver aqui. 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 Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. E essa bomba aqui, já que a gente guarda a igreja. Eita. Ah, entendi o feeling do negócio. Beleza. Beleza. Opa. Ah, não. Achei que ele vinha pra cá, mas... Ah, ali tem um. Uh, agora que seria bom, hein? Só tem dois. Só tem dois. Aqui vai ser difícil, hein? Aqui, pelo jeito, vai ser... Jogão. Tem dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora aqui, vamos ver. Aqui, passa pra cá. Ah, sorte que eu já tinha matado ali. Esse vai ser difícil, hein? Quase. Esse é mais pequenininho. Ae. Na verdade, acho que é o mesmo. Ele só tá sem um... Tá sem um gomo a mais ali, eu acho. Que bom que não cai. Posso encostar aqui no negócio aqui que não cai. Arma. Arma. Não peguei ela, né? E agora? O que fazer? Vou ver. Bueno, choro. Uh, pouquinho rápido. Entrei só O negócio passando lá e não vem Dá pra passar por aqui Uh, rapaz do céu Nem vi o negócio Foi pouco ligeiro Queria pegar ele daqui, ó Não deu Não deu Ou esse demorou um pouquinho Poderia ter me dado mal Gastei um poder à toa Brincadeira, hein Ah, não acredito Nem vou pegar esse aqui agora Ó, errou, já era Errou, filho Até matar, tentar Vamos ver por aqui agora Já era O negócio é essa O negócio é infalível isso daqui mesmo Atrair eles pro lugar Aí Tem mais um Mais um, não Mais outro ali E agora que vem Não acredito que eu dei esse mole Nossa, tava tudo morto já Praticamente Eu acho que Eu acho que Vem aqui me pegar, vem Vem me pegar Aê Bem melhor em atrair eles pra cá Aí Aí agora um só fica mais fácil Cadê você? Não, tem mais Nossa, tem dois ainda Deixa eu ver se ele vem pra cá Cadê? Vê Aí Esse aqui pelo jeito ele tá quietinho ali Acho que vai ser fácil pegar ele, vamos ver Só não vou morrer pra ele, né? Agora sim, agora dá pra destruir todas as coisas aqui Antes de continuar Real sim Nem quero essa arma Tá Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom E aí Lure it to the center, then trap it There's only the head Vou aí agora. E prendam mais depois. E aí 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 a gente entende uma ameaça de não entendi não Vamos lá. 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 O que é isso aqui? Vamos lá. Agora ficou ruim. Destruir os vermes. Tem mais aqui. E agora, José. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tem que coisar as duas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, garoto velho. Vamos lá. 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 Você mesmo que eu quero O rapidão é O rapidão é Vamos ver Vê se tu é o rapidão Não deveria ter parado ali não O que você quer Errei um, hein? Pegar aqui a adaga Não, quero a adaga Essa daqui eu já posso Engraçado aqui Demorou um pouquinho Também aquela armarca aí, né? Poderia ter feito isso Vamos ver aqui Tá, deixa eu pegar esse carinha aqui Oh, rapaz do céu Desprevenido, hein? Nossa, ele começa aqui de novo Oh, rapaz do céu Opa Uh, faltou a faca Vem senão, como é que eu vou E aí E aí Tchau, tchau 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 Não, não, não... O que é isso? Meio no susto, hein? Se não tem mais nada pra cá É aquela arma que a gente nunca usa O que é isso? Ixi, danou-se Ó, tem que usar o... Tem que trocar... Ixi, pai do céu Agora que complicou, hein? Anda, louco, velho A mesma arma Ah, bonitinho Então é assim, então é Vamos lá E aí E aí E aí Eita Se bem que... Morra E agora Ixi Aqui Aqui E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não dá nem tempo dele vir. Nossa, agora foi por pouco. Tchau. 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 Ah 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 O que é isso? 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 Stocklar de surge, explodem. Custo, área de congaração, área da explosiva. Atribuir Bom pessoal, então é isso aí Agora o próximo A gente deixa aí O próximo Vamos ficando por aqui Até E aí